Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Rivera, Uruguai Juntamente com meu amigo Daniel Alejo Pessoal de São Paulo Olha só que interessante a praça da cidade de Rivera Já começou a iluminação da praça Lá no fundo, daqui a pouco eu vou mostrar mais vídeos pra vocês Do local aqui, olha só que interessante Lá atrás, no fundo E eu vou fazendo um videozinho e vou mandando as imagens pra você Vem decidir Quanto tempo mais vai perder Tentando encontrar o que está tão perto de você Lá e pense Hoje ainda há tempo Lá e no alto para quem te vê Vá e pense Este é o momento De Deus te mostrar o que é ser feliz De Deus te mostrar o que é ser feliz Carrega nos ombros terríveis Seus sonhos são folhas secas levadas pelo vento Se a solidão tem de feito viver só de momentos Foi deixado Foi deixado pra trás por alguém em que tanto confiou É hora de se decidir Quanto tempo mais vai perder Tentando encontrar o que está tão perto de você Vá e pense Hoje ainda há tempo Lá e no alto para quem te vê